Fala turma boa do canal, o Kleber Bez aqui ainda na cobertura especial das eleições, né gente, que movimentou o Brasil esse final de semana. Galera, e a expectativa é grande para o pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, né gente. Já passou as 24 horas, ele não se pronunciou e o clima tá ficando quente aqui no Brasil. Você tá vendo manifestações aí, os caminhoneiros já parando praticamente todo o Brasil e o clima tá ficando muito tenso, gente. A gente espera que seja cumprido o que foi estabelecido nas urnas, né, que a democracia permaneça, mas o clima tá muito complicado e, de repente, algumas pessoas podem querer arranhar a Constituição, né gente. O de fato é que Bolsonaro está reunido nesse exato momento com Valdemar da Costa Neto, né, o presidente do PL. Ontem mesmo surgiu que Bolsonaro ia aguardar o posicionamento das Forças Armadas, né, pra saber se ocorreu tudo corretamente. Mas galera, o que chamou muita atenção foi o Flávio Bolsonaro postou esse Twitter, é, agradecendo aos seus eleitores, né, Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as urnas e deu suor pelo país, que está dando certo. E deu Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos seguir a cabeça e não vamos desistir do nosso país. Deus no comando. Beleza, isso é o Flávio Bolsonaro, mas gente, agora há pouco ele soltou outro Twitter preocupante. Ele disse o seguinte, pai, estou contigo, para o que deve é. Então galera, está previsto pra agora o Bolsonaro se pronunciar, né gente, a partir das 7 horas, então a expectativa é grande. Essas manifestações estão sendo muito preocupantes. A gente pode se encaminhar pra algo aí que a gente não deseja, a gente fica na torcida, que tudo se resolva democraticamente. Beleza, galera? Esse é o canal Cláber Bézio, ainda na cobertura das eleições 2022. Fui.